E aí galera, beleza? Estamos iniciando o Zó de 47 da nossa série de Farm Simulator 2013 Aqui da nossa série do passado ao futuro Galera, nossa mano é muito estranho cara, eu falar 2013 cara Ah, beleza, lá de vez em quando, se bem que agora a série do FS15 ainda está parada no canal Então lá de vez em quando é o FS15 Mas agora eu falar 2013 cara, é meio estranho galera Mas aí galera, eu já vendi aqui todos esses carretões aqui de canola Vendi lá no INN novamente Então galera, já chegou a hora da gente estar fazendo mais uma colheita de canola né E só que a gente está lá galera, 198 mil E como vocês pediram bastante para mim estar pegando e comprando caminhão Então hoje a gente vai estar comprando caminhão para mim estar me ajudando né, facilitando aqui Vamos lá, H Beleza, para estar facilitando galera a outra lavoura Deixa eu vir aqui, cadê? Aqui ó Para estar me ajudando nesta lavoura que eu vou estar comprando em breve essas outras duas lavouras aqui do lado Então vamos lá cara Beleza Ah galera, realmente mano Ah, tem isso que ele comentou que cara, tem um bugzinho né, nessa DLC E olha aí galera, olha o bug que é ó Parei Agora não deu tanto, mas cara ó, vamos lá ó Olha Olha a demora que as vezes tem para arrancar cara Realmente galera Ué Ah tá, vai lá filhão Ê Que isso, achei que não ia colher Como assim mano Mas beleza Aqui, olha aí galera Olha a mancada o que aconteceu aqui Eu estava vindo com a plantadeira E eu apertei Y Y ou O, não sei qual que é a tecla que muda de semente E ele plantou grama Olha aí Que beleza Plantou grama Legal né cara Mas aí não dá nada Foi só um pouquinho A letra vai continuar Beleza Continuou, então tá de boa Mas vamos lá galera Vamos comprar logo Este caminhão O ideal seria Eu comprar um outro trator Com uma outra plantadeira Mas como vocês pediam bastante lá Olha 15% de desconto hein cara Deixa eu ver o que mais está em promoção aqui cara Aqui ó Ah, só tá isso aqui mesmo Mas beleza Vamos ver aqui Cadê Cultivadores Eu não sei onde é que vai estar o caminhão cara Ah, mais uma coisa que eu preciso também Urgente É esse Amazon Pantera aqui galera Pra pulverizar a lavoura Bem provável que nas próximas vendas Já vai ser ele cara Preciso comprar um trator E também ele Ele vai ajudar bastante Ó, não tá aqui Ah, e criação de animais Quando que você vai começar a fazer criação de animais? Logo em breve galera Não é muito urgente Mas logo mais a gente vai estar fazendo criação de animais também E tá aqui ó 135 mil No nosso caminhãozão Vamos comprar Beleza E agora eu preciso achar a carreta dele né cara Não Não Tá Aqui a carreta Passei Beleza E tá aqui ó O carretão dele Que transporta 61 mil litros Ou seja Bastante coisa Vamos comprar E tá aí galera Nossa De 200 mil De 200 mil Ficamos Pobres Ficamos com 14 mil Somente Mas depois eu encho uma carreta dessa Ah Vou lá vender E já recupero tudo de novo galera Beleza Ah Opa Ah e galera Sobre o Atualização de preços Lá naquele INN Funciona como galera Funciona de hora em hora Ele atualiza Os valores lá Mas olha aí o roncão E galera Lembrando né cara Esse aqui galera É o primeiro É a primeira vez Que apareceu Caminhão No Farm Simulator Na série Farm Simulator né Foi no Farm Simulator 2013 Titanium Edition Que até tem gente Me pede Me jogar naquele mapa lá Quem sabe a gente jogue galera Mas olha aí a velocidade 50 milhas por hora Ah Acho que não dá pra fazer por aqui Não Acho que dá Ah não dá E tem gente que comentou Cara coloca o jogo em espanhol Que daí muda Para quilômetros por hora Mas é Não é Galera Só vocês multiplicarem 50 quilômetros por hora Vezes 1.6 Vai dar o que? Uns 70 80 quilômetros por hora Mais ou menos Por aí Acho que é Uns 80 quilômetros por hora Vai dar Então Invista um Olha um negócio Que abre aqui ó O braço hidráulico né Que abre a tampa traseira É em comparação A Trator Cara Isso aqui É muito rápido E pode ver Que é o veículo Mais rápido do jogo E quando ele está Na velocidade máxima A barrinha se enche Por completo Olha lá Vamos tentar agora Olha lá A barrinha encheu Por completo galera É o veículo mais rápido Do jogo Agora sim Agora sim Agora só vai Só uma coisa galera Eu acho que não tem necessidade De bazuca Acho que bazuca Não tem necessidade De a gente comprar E tem aqui na fazenda Sei lá Coisa minha galera Mas eu acho que não tem necessidade Mas eu acho que não tem necessidade não Olha aí Descarregando Ah vou tirar aquela print né galera Nosso novo Nosso novo não Nosso primeiro caminhãozão Com vocês aqui Cara eu acho que gravando vídeo Até no meu primeiro canal lá É a primeira vez aqui Que a gente compra Este caminhão Cara Mas beleza Vamos lá Cinco mil Ainda tem mais um Bom tanto ainda Para Para descarregar Qual que é? Velocidade quatro né Exato Velocidade quatro Que ele pega e se iguala A colheitadeira Beleza Já descarregou tudo Para por aqui Vamos pegar esse camarada E descarregar a colheitadeira Cara ainda não encheu Tem algo de errado cara Já era para ela ter enchido A outra colheitadeira Ela já estava em dez mil E essa daqui Eu coloquei primeiro ainda Ah não Tá certo A barra de corte Dessa aqui É bem menor Que a outra E eu acho Que quando chega em oitenta por cento Ele não retrai o cano Para fora Essas colheitadeiras aqui É isso que dá né galera Jogar muitas versões Do Farm Simulator Mas beleza Chegamos aqui Não parou Cara Essas duas colheitadeiras Agora para as lavouras Que eu tenho galera Vai dar Tranquilo Como eu expliquei A gente só precisa mesmo De um novo trator Para o plantio galera Porque esse aqui Vai plantar Ah não Cara Talvez eu compre Somente uma plantadeira Porque como Eu coloco Daí esse trator aqui Para plantar Pode ser Pode ser também cara Vamos lá Esperar terminar Descarregar Bora Deixa eu até já Abrir aqui os negócios Para ver Para ver como é que Eles estão pagando Vamos lá Ah galera Eu ouvi agora Mano Um negócio Que cara Eu fiquei Chateado Agora quando eu estava Iniciando esse jogo Aqui cara Eu vi Claro que tem gente Mano Os valores de venda Do teu jogo Estão muito altos O que está acontecendo Cara Aí que eu fui me lembrar Galera Dessa série do passado Ao futuro Eu colocava a dificuldade No mais baixo possível Né A dificuldade no No easy Resumindo A dificuldade estava no easy No mais fácil Por que? Porque o objetivo Era só mostrar o jogo Não era pegar e Virar uma série Rumo ao sucesso Que foi o que aconteceu aqui Com essa série Virou uma série Rumo ao sucesso Infelizmente Vamos no easy mesmo É Só a única diferença Que a gente vai ficar E está ficando Mais rico No caso Vai estar ficando rico Mais rápido Galera Essa é a única Diferença aí Vamos colocar esse cara Para trabalhar aqui Beleza E vamos Claro Ver quanto que custa Uma plantadeira nova Vamos tirar ali Estava pagando 2,100 O INN Não compensa A gente vender agora Quem sabe Eu faço o plantio Tudo aqui Galera Aí avança o tempo Daí eles vão dar Uma viagem de procura Novamente Ah galera Era para estar saindo Hoje Mais Summer Car Beleza Era para estar saindo Mais Summer Car Hoje Porém galera Eu já estou lá Cara Acho que uns 3 ou 4 dias Do jogo lá E cara O Teimão O Teimão não me liga Eu até pensei Ah bugou o jogo Eu vou lá na loja dele Ver se não está lá E não estava O Teimão não me liga Com as novas peças Então peço desculpas Para vocês galera Bem provável Amanhã Às 17 horas Já vai ter Mais Summer Car De volta Para vocês Cara Mas vamos ver aqui Mais 7 mil Produção aqui Só vai Só que vamos esperar Ela fazer A volta Primeiramente Cara 60 mil Eu acho que o cara Vai É Ele vai colher Tudo isso aqui E não vai lotar Esse caminhão Então esse caminhão Aqui vai ser certinho Para quando tiver Aquelas outras duas lavouras Ali E a gente emendar tudo Vamos lá Esperar o cara Fazer a volta Nossa mano Isso aqui vai terminar Muito mais rápido Que a outra A outra lá em cima Tem Três lavouras Que uma eu emendei Então tem três lavouras Enquanto isso aqui Só tem uma Ah galera Olha aí Para quem me pede Para mim não subir montanha É só pegar Essa ruazinha aqui Pega essa rua Circula lá em cima E cai lá na sede De novo É bem mais rápido Do que pelo asfalto Então aí Pega essa estradinha Aqui Sobe o morro Você vai sair Lá na sede Tem buzina Isso aqui Legal 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 a buzininha É um pouco Diferenciada Você pode A princípio Quando ouvir Pensar Ah mas é a mesma Do Farm Simulator 17 Não é galera Deixa eu pressionar Vai lá Acelera E Velocidade 4 Vou pressionar E segurar Eu estou pressionado Direto galera Mas a buzina Dá essa pausa No FS 17 Você ficar pressionado Vai ficar direto 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 Nunca tem essa Essa pausazinha Né Esse momento É Aqui ó Ó A buzina Desliga sozinha No Farm Simulator 17 Não tem isso Mas é isso aí galera Agora os próximos investimentos Vai ser quando a gente Terminar aqui Toda essa colheita Já terminou De esvaziar Vou terminar Toda essa colheita Coisas que eu preciso Galera Um novo trator Com plantadeira E também Aquele pulverizador Gafanhoto lá Que vai me ajudar Bastante Principalmente aqui Que a malvore é grande E aquele outro pulverizadorzinho Lá demora demais Cara E aqui Não tem como Contratar funcionário Para pulverizar Né Que teve Ah mano É só você pegar E contratar Um trabalhador Que ele vai E pulveriza Para você Não Aqui não tem essa Galera Aqui é você mesmo Que tem que pulverizar A sua lavoura Vamos ver aqui Opa 56% Mas já vamos lá E já vamos Estar descarregando ele Mas então É isso aí galera Compramos aí o caminhão Que vocês tanto me pediam Como eu expliquei galera Para estar vindo Mais sem mercado hoje Mas infelizmente não deu Porque o Taemon lá Não quer entregar minhas peças Galera Mas então É isso aí galera Finalizando esse episódio Por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha A gente vai se inscrever no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Tchau man Tchau.